Pouco tempo, faz 30 anos que a gente tem essa dificuldade. Sim, sim. Não, é porque assim, até a gente começar esse podcast, a gente achava, mano, eu como todo mundo, minha pica é enorme, duríssima. Aí a gente começou a ouvir as histórias. Aí eu falei, puta, talvez minha pica não seja tão grande assim. Aí eu falei, nossa. Também do Maporano não é muito. Agora depois, então, que vocês ficaram sabendo do tamanho do príncipe, né? Ele fudeu muito nós. Sabe o que eu queria te perguntar? Do seu lado pessoal, tá ligado? Tipo assim, quais são suas preferências? Mas já meio que do lado da putaria. Não vou ficar apagando de um bonzinho. Porque você trabalha muito fazendo o que os caras gostam, pensando o que ele gosta. Mas e você, mano? Se você pudesse decidir tudo, fazer só o que eu gosto, 100%. O que você gosta? Amorzinho? Putaria? Eu não gosto muito de amorzinho, não. Eu gosto do sexo mais selvagem mesmo. Gosto muito de oral. Nossa, o cara tem que ficar ali, me chupar horrores. Meia horinha, meia horinha. É, sem pressa ali, degustando mesmo. Degustando. Sou melê de xereca, aliás. É, xereca. E quando o cara fala, não, vamos meter logo. Vamos lá, vamos meter. Você falou. Calma, calma. É, não. Não é assim, né? Tipo, não precisa ser... Porque assim, a parte de meter mesmo em si, eu acho que não tem tanta graça. Eu acho que o melhor são as preliminares. Eu acho que o sexo, pra ter boa duração pra mim, o cara tem que... Ah, é muito beijo, assim. Aquela coisa, tipo a peitinha, tipo a pepeca. Tudo, faz tudo. Isso é nóis, né, Leandro? É, até massagem. Eu gosto quando começa com a massagem. Eu acho mega sensual. Começa com a massagem. É, começa com a massagem. Aí, de repente, o dedo dá uma escorregadinha, assim. Tá, e aí volta, fingindo que você quer. É, fingindo que você quer. Tá na bunda, entra no zóio da goiaba e sai. É, dá uma passadinha, assim, de leve, gostosinho. Tá. E eu gosto de fazer oral também. Adoro fazer oral. E você falou que tem uma boa duração. O que é essa boa duração? Tipo, desde o beijo, começar até a gozada do cara. Que geralmente acaba na gozada do cara. Uma horinha? Então, acho que uma hora tá de bom tamanho, né? Que aí também não fica cansativo. No meu caso, seria 55 minutos de massagem preliminar e 5 de meter lança. Que aí também, eu não tô pra brincadeira, hein? Que não, deve acontecer com você, tipo, às vezes sair com um cara que falar, tipo assim, mano, desculpa, Bruno, não aguentei, você é muito gato, você é muito gostosa. Sim, acontece. E o cara queima a largada. Acontece. Olha nóis aí, Leandro. É. Então, mas aí pelo menos eu já garanto minha gozada no sexo oral, né? Que aí eu não fico sem nada. Tá, a gente ouviu isso daí também. As minas já garantem de outro jeito, porque sabem que pode passar por mim. É, eu não conheço a pessoa, não sei como vai ser, eu já garanto ali. Ou então, se não foi, vai, chupa. Gozou, vai. Mas depois que o cara goza, ele morre, parece. Ele morre, ele morre. Ele só quer um pedaço de pizza só, mano. É. Daí eu prefiro já garantir no começo. Tá, mandou bem, é uma boa tática. Mas você chega a gozar também, transando ali, rola também. Sim, é, se der tempo, né? E você, nessa pergunta… Vai, vai, pensa e imagina. Você é adepta do sexo anal? É, o que é isso aí, né? Sexo anal? Sexo anal. Cara, o sexo anal, assim, é muito gostoso, mas o cara tem que saber fazer. O cara que não sabe fazer sexo anal, não vai ser a pior coisa do mundo. Daí eu chego a dar uma oportunidade. Se começou mal já, já… Não, amor, não vai rolar, você não sabe transar, não sabe fazer sexo anal. Eu te dei uma oportunidade que você jogou fora. Uma oportunidade de uma vida, poderia ser. Uma vida, né? É uma oportunidade mesmo. Porque o sexo anal, quando ele é bem feito, nossa, é muito gostoso. É uma gozada muito top. É, e… É muito bom. E você curte estar lá atrás, botar um brinquedinho ainda na frente, pra dar aquela… Então, eu estou… É, tipo, eu já fiz com só do clitóris ali, sem enfiar. Porque o de enfiar, eu não sei, eu acho um pouco complexo, assim. Você tem que ter muita atenção. E eu gosto de ficar com a mente bem relaxada, assim. Tá. Bem focada ali na minha gozada. Eu não sei, eu acho muita informação. É igual uma coisa que eu nunca fiz, dupla penetração. Eu tenho até curiosidade. Mas eu fico assim, ai, como é que vai ser isso, né? Como vai ser, né? É estranho, né? Eu tenho também, mas não vai rolar. É, porque assim, se… Pra você fazer, tem que ser um cara que não liga de ficar encostando em outro cara, né? De dar uma roçada na piroca do outro. Se eu pudesse abrir um zíper, tirar meu pinto, assim, e falar, ó, vai colocando ali o meu, mas… E daí eu fico pensando assim, será que vai ser maneiro isso? Será que não vai? Sei lá. Tem cara que adora isso, hein? Eu já fiz com dois homens, mas tipo assim… Sim, um em cada extremidade, né? Um na boca, outro na pepeca. Sim, isso aí é bacana. Aí é legal, eu gosto. É bacana. Agora, do penetração, eu fico pensando assim, sabe? Eu ainda não consegui entender muito bem isso. E você curte pegar as minas também ou não? Eu não gosto de mulher, não. Mas tipo, pra homenagem, assim, eu acho legal. Mas você vai pra bagunça. Mas só mulher é mulher, não. Não, mas você vai pra bagunça. É, bagunça eu gosto. Mas já fez um surubasso, assim? Já, e várias vezes. Surubasso. Mas estamos falando surubasso de quantas pessoas? Você e mais… Então, fiz agora pra gravação com mulher, com as meninas, foram 11 meninas. Muitas, muitas meninas. É, foi bem legal. É um show de perereca, hein? É um time de futebol. Nossa. Pensa, você tem que mamar o Cássio, goleiro do Corinthians, aí o Gil, o Fagner. Ai, o Fagner, você nem chegou no jogo. É, a gente até gravou, a gente gravou com coisa de futebol. É, eu vi, eu vi, eu vi no Instagram das meninas. Era 11 meninas. 11 meninas. E faz o quê? Viu uma perereca na frente e tá chupando, é isso? É, chupando, beijando, vai se pegando todo mundo. Deu uma chupa no pé, tô tipo na bepeca, você tá beijando na boca. Tá sem topéia humana? É, tipo isso. Você é bacana, hein, né? Que conteúdo, hein? Chupa bem isso da direita e toma daqui, até fechar o círculo. Rolou. Mas bagunçando assim, com uns quatro caras, umas três meninas, já rolou também? É, deixa eu pensar aqui. Já. Já rolou. Coisa boa. Mas aí era offline, era pra tirar uma onda mesmo. É, offline, ó. Aí as festinhas, né? Eu não tinha ainda a OnlyFans nessa época. Sim, era só pra bagunçar. Mas tipo assim, a gente conversa disso como se fosse, nossa, meu Deus do céu. Mas mano, todo mundo faz... Todo mundo faz... É, causa de swing bombando aí. Porque não teve oportunidade. Exato. É que a gente não faz e a gente fica meio assim. Mas é muito normal. Não, e a gente puxa esses assuntos e a galera fica assim, nossa, olha a putaria. Assim, eu não gosto de casa de swing. Não gosto. Porque como eu não gosto de ficar com a pessoa que eu nunca vi na vida, não conheço e tal. Eu tenho um pouco de nojinha assim também. Eu não gosto. Tipo, eu chegar e os outros acham que pode ir metendo a mão em mim assim. Que pode ir. Não, né? Se não, meu bem. Daí eu gosto, tipo, se é conheci uma pessoa e tal. Tem um amigo, vai rolar. Aí maneiro, aí eu gosto. Agora, os casos de swing eu não curto, não. Gostei, né? Gostei. Nossa, hoje eu aprendi cada coisa. Achei a shower, foi muito bom, velho. Eu aprendi que você chupa com o mal, Leandro. Puta, mano. E eu achava que era a minha melhor. Eu tava arrasando. Ah, mas vai que alguma menina gosta, né? Sei lá, é do meu gosto, assim. Eu não gosto, não. Vamos treinar, Leandro. Compra um cu de prática. O que parece um cu, assim, pra treinar? Tipo, treinar na bexiga? É, treinar na bexiga. Cara, eu já vi em sex shop tem até a pepeca de borracha, assim. Sabe? Pra você fazer oral. Ah, cu de borracha, você já viu lá? Deve ter, eu achei que deve ter, sim. Deve ter, deve ter. Se tiver um, eu vou trocar o meu, até. Maravilhoso. Passa suas redes oficiais, que deve ter uns fakes. Pra galera te seguir, é. Ah, e tem a videochamada. Ela faz videochamada, bicho. Ah, é, eu faço videochamada. Videochamada. Eu vi lá, não vou falar o valor. Mas, ó, dez minutinhos. Dez minutos. Bem, bem, bem. Mas ninguém dura mais que cinco. É impressionante. Sério. E a videochamada dela falou que é a melhor que tem. É top. É mais... Muito top. Por que que é top, assim? A qualidade da... Ah, eu faço tudo, né? E daí eu pergunto, antes da pessoa fazer videochamada, eu pergunto, eu falo, ah, o que que você gosta da videochamada? O que que você espera da sua videochamada? Aí a pessoa fala, ah, eu quero isso, quero aquilo. Eu já tive um cara que eu peguei, gente, isso foi bizarro. Ele não queria nada, ele só queria, o fetiche dele era eu falar com ele como se ele fosse mulher. E pedir pra ele colocar uma lingerie e ficar elogiando ele. Eu falei, tá bom. Tipo, cada um com o seu gosto, fiz. No final, eu já tava até amiga dele. E ele vestiu o lingerie? Vestiu, passou batom. Você tava vendo tudo isso? O fetiche dele era ele se sentir mulher com uma amiga, conversando com uma amiga. E ele era casado. E rola também os caras casados, tipo, no banheiro lá, pra tocar em uma rapidinho, tá em casa, você vê, assim? Sim, tem homem que fala assim, eu vou fazer, mas você não fala, e eu não vou falar nada, porque eu vou pro banheiro, minha mulher tá no quarto. Lê. E já teve um que fez do lado da mulher dormindo, ele falou assim, não fala nada. Que isso? Eu vou, você não vai me enxergar, porque eu vou tá no escuro, minha mulher tá dormindo. E ele vai fingir que tá mexendo no Facebook, no WhatsApp? É, ele foi assim, acho que pra frente da cama, assim. E descascou uma ali. Meu filho, o tal do tesão é foda, quando bate o tesão. É mesmo, e o cara topa tudo ali naquele momento, né? Tipo, você consegue cobrar o valor ali. Mas eu acho que o tesão dele era realmente fazer do lado da mulher, porque ele poderia ter ido pro banheiro, né? Não, é perigoso, né? É, é verdade. É, é aquela coisa, né? Eu sempre gosto de pensar o contrário, por exemplo, você tá com a tua mulher, aí tua mulher no celular, com um cara, e ela vai, 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 que ela tocando uma venda, ah, o cara lá, mano. É, pra gente jogar, né? Óbvio que isso acontece, mas safado é homem mesmo, né? E você faz sem julgamento, né? Sem, não, cada um com o seu fetiche também aí. Seu trampo, seu trampo, o problema é dele com a mulher dele. É, exatamente. Vai que a mulher dele gosta, ainda só tava dormindo. A gente pegou até uma amizadezinha, ela era gente boa. E ficamos conversando, depois ficando uma ideia. Gente, o mundo tá morrendo mesmo. Mas nós estamos no... Eu falei tanto ela e tanto... Deu um nome já, assim, pra falar. E depois eu já tava achando que era ela mesmo. Achei que ter gritado, dorme aí que ele tá tocando uma! Não atrapalha a punhetinha dele! O mundo tá diferente mesmo. O mundo tá bagunceiro e nós estamos... Nós somos professor, Leandro. É, exato, velho. Inclusive, tem muita gente... Muita gente não, eu vi no Twitter, um cara postou assim. E aí uma galera retweetou. O que virou o canal do Pagode do Fence? E aí, mostrando só nossas thumbs, tá ligado? Putaria, putaria, putaria. E por esse lado, se a galera que é fã do Pagode do Fence... A gente ainda não tá gravando na rua por causa da pandemia, tá ligado? Ainda tem variante voltando. Meu Deus do céu, nós não queremos ser responsáveis por nada. E aí, o que que o nosso canal virou? Mano, o nosso canal, ele é o entretenimento, velho. É. Óbvio. Teve até um que falou a grandissíssima real. Ele falou, mano, os caras começaram de podcast e começaram a entrevistar a galera. E o que o público se interessou foi por essas histórias. Pelas meninas. Mas de onde que você vai ouvir umas histórias malucas, assim? É bom, é pra você dar risada, conhecer a menina. Mano, não é tão que as meninas vêm aqui e bombam os fãs delas. Ah, cara, essa pandemia foi uma parada tão sinistra, tão triste. Que eu acho que vocês têm que levar alegria mesmo, levar diversão. Exato. É bom. E falar de sexo. Mano, todo mundo transa, todo mundo gosta. É o que eu falo, eu falo, gente, qual é o problema de estar se falando de sexo? Ninguém transa, não? Isso, ninguém tem desejo, assim. No nosso caso, não. A gente gostaria. A gente gostaria. As pessoas falam de sexo, fala cu. Nossa Senhora, é igual aquela coisa de adolescência. Aquelas arrasadinhas, assim. Mas acho que é pique isso. Porque assim, a mina tá falando do dia que ela deu o cu. Ai, meu Deus do céu. Ai, como se isso fosse, tipo assim, a mina transou. Os caras já comeram o cu, as minas já deram o cu. Exatamente. Todo mundo quer comer o cu, não tem jeito. É isso. Todo mundo. Todo mundo, é. Eu, meu pai, meu vô. É a pergunta oficial. É, é isso mesmo. Meu tio, manco, quer. Todo mundo quer. Sim. O manco é o pior, até. Então eu vou dar essa notícia pra galera que continua, né? Assim, ai, pô, enquanto a galera tá curtindo, tá assistindo, vai ter conteúdo que a galera gosta. E em breve a gente vai voltar pra rua e não quer dizer que a gente vai parar isso aqui também. Eu não acredito que tem alguma pessoa que não goste de ouvir sobre sexo, que não gosta de ouvir putaria. Não é possível. É só, a pessoa só, às vezes, só quer lacrar também. É. É, quer falar isso. Quer encher o saco. Não deve estar comendo ninguém, deve estar em casa triste da vida, aí escuta essas coisas, fica com tesão, não tem o que fazer. É. Entra no meu OnlyFans, pronto, resolvido o problema. Entra nesse OnlyFans maravilhoso. Ou liga pra mim, vídeo chamada. Boa, e meu irmão? Ai, já tava vendo o OnlyFans. Tô emocionado, mano. Na hora que eu falei do negócio, né? Pra ver que o OnlyFans é bom. Passa suas redes sociais aí, Bruninha. É, o Instagram é Bruna com dois N's, Senna com um N só, OFC. E o Twitter é Bruna com dois N's, Senna e tem um Szinho no final. O Twitter é, ó, a dica, hein? É, o Twitter é a dica. Cara, o Twitter é o que tem de melhor hoje, porque o Instagram tá tão complicado. Eu já tô na minha quarta conta. Eu tava no Instagram dela, vendo até pra ter umas pautinhas e tal, vendo umas coisas assim. E aí, beleza, mano. Óbvio, fotos sensuais, lingerie e tal. Mas eu entrei no Twitter, a primeira foto checa. Eu falei, que isso, gente? É, desse nível. Que isso? Clique com a esquerda, salvar a imagem. Eu fico puta, porque aí pega essas famosas aí, posta quase a perereca. E não cai o delas. É, mas... É muita palhaçada, né? É, mas... Ah, deixa eu ver. Vira aí, vai mostrar. Gente, é que tem uma perereca aqui. Tem uma pererecaça, né? É, uma perereca bonitinha, né? Nossa, é linda, sua pepeca é maravilhosa. Olha, dá pra ver isso, dá pra ver, dá pra ver pela tela o aroma de Dermacid. Nossa, o pepeca é verdade. Cara, minha filha, eu tô sentindo daqui também. Nesse calor, vai subindo a fumaça. Tem um cara que eu fico, ele me chama de pepeca de sabonete. Ele fala, nossa, sua pepeca é a mais cheirosa que eu já vi. Pepeca cheirosa? É. E não tem nada melhor que a perereca cheirosa, né? Não é? Aí você se esbalda, porque aí fica na barba, foda. Exato, já é minha técnica, né? Eu tenho que tá com a pepeca cheirossinha, que eu gosto. É bom. Fica aquele aroma pela casa, né? Melhor que Glade, bom ar. Chega teu pai e falou, Bruninha veio aqui. Nossa, que gostoso. Bruninha, dá uma passada no sofá, todo mundo dormindo aí. Mano, é melhor, tinha que vender essência. Essência de perereca. De perereca perfumada. É. Isso, é. Porque a perereca é o cheiro de perereca. Não adianta assim, ah, é cheiro de quê? De perereca, velho. Não, a minha é neutra. Neutra? A perereca não tem cheiro? Não tem aquele cheiro de pepeca, não. É cheirosa mesmo. Mas pepeca sem cheiro não tem. É que nem cu, cu tem cheiro. É. Ah, isso, não sei. Cu porque, não sei. Vou até passar a mão no meu cu depois. Mas eu pepeca, eu tomo banho, eu vou lá, meto o dedo, né? Pra conferir, dá que ele confere. Aí eu ouvir assim, sei lá, não tem cheiro. É neutro? É. Porque, por exemplo, se tem cheiro de rosas, é porque você passou um negócio de rosas. Então, fica com o cheirinho assim, do lado de fora. Fica porque eu passo o... Mas eu entendo, eu entendo, eu entendo. Eu entendo o que você tá falando, tô ligado. Eu tô falando, brincando, mas eu sei. Tem perereca que não tem cheiro. É bem saudável, assim. Sim, sim. É uma pepeca do crossfit. Amo cuindo bem, é. Tá, tá. Você pode sentir até o cheirinho de dermacid, porque eu uso, né? Então, pode ter o cheirinho de dermacid, sim. Mas é gostosinho. O dermacid é bom, gente. Mas é porque assim, quando você começa a chupar, tipo, você vai ficando excitada, vai saindo, né? Vai. O caldinho, né? O caldo do feijão. E daí eu passo a moça pra saber como é que tá. Tá. Caldo da bacalhada, né? Tá conferida, beleza. Tá conferida, tá em dia. Não, porque é normal. Porque é tipo assim, a perereca tem cheiro, assim como o pau tem cheiro. Mas eu acho que tem cheiro quando a pessoa não se cuida bem. Exato. Entendeu? Você tem que ter uma boa saúde ali da pepeca. Dormir sem calcinha pra deixar ela respirando, né? Isso, eu não uso calcinha. Então, pra mim já é uma maravilha. O meu médico que me ensinou. Então, ela tá bem respirando. Você veio pra entrevista hoje? Tá respirando bem aqui. Respirando. Cuidado com corona, menina. É, é. Com máscara na perereca. Acho que engraçado quando eu chego na festa, assim, que os outros vêm me cumprimentar. Ah, igual eu já meti a mão meio que assim, né? Calcinha? Então, gente, qual o problema? Vai ser estranho quando você me vê de calcinha. É, isso aí. Boa, galera. Então, é isso aí, ó. Segue a Bruninha lá. Instagram, Twitter. E assina o OnlyFans dela. O melhor OnlyFans da Pepeca Cheirosa. E fala, vim pelo pagode do ofenso. Boa, vim. Fala que vim pelo pagode do ofenso. Boa, em breve a gente volta com mais bate-papo legal. Tamo junto, valeu. É isso aí.